A Balmain é uma das marcas mais conceituadas do mercado internacional, das mais fashion, das mais modernas e uma paixão. Eles estão trabalhando uns bordados, umas misturas, a maneira que ele está fazendo isso, o estilista da marca, é uma coisa impressionante. Os vestidos deles, os bordados, os moletons trabalhados, é uma coisa impressionante. Vale a pena você conferir porque é hoje a marca mais fashion na atualidade. Então, como vocês, o DCI da Balmain. O DCI da Balmain 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL